Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Prefácio Tudo mesmo está sendo feito por mim? Tudo, da arte visual ao design, tudo mesmo saiu deste que vos fala. Contudo, sinto algo nos ventre. Acho que mesmo o meu caríssimo professor, disposto a me ajudar, assim como o meu pai, não terão saco para ler tudo de forma profissional. Além da necessidade de correções ortográficas, os temas passados estão em uma unicidade da qual pouco se pode tirar, pois foi feito com a mais pura essência de minha alma, pois o que fiz ao começar a escrever foi, em primeiro lugar, tentar não morrer e depois procurar me compreender. Com isso, decidi, antes de tudo, escrever um pouco de como estou hoje, com mais atenção em algumas áreas e alguns amadurecimentos alcançados. Seja isso uma defesa ou não, é mais uma verdade e só faço isso, pois, mesmo sentindo a necessidade de ajuda, sinto e estou confiante em chegar com este em uma editora e desbravar para então publicar o meu primeiro livro. Por partes, hoje completo 400 dias limpo, sem o uso de álcool e droga, ou qualquer substância que mudasse meu estado lúcido. Este é meu maior patrimônio. E, mesma importância, estou em pleno amor vivido com minha filha, meus pais, irmãos, família e amigo. Confesso estar um pouco confuso e, por isso, fico mais atento aos ventos, pois tenho seis cadernos escritos à mão. Dois deles, os primeiros, eram, de certa forma, um testemunho de morte. Escrevia para meus afilhados, irmãos, famílias e amigos. Os dois seguintes já estavam mais alinhados, porém ainda com a certeza de morrer devido ao uso de drogas. O quinto é o que aqui trouxe com anexos livres. E o sexto é muito pessoal, pois estou escrevendo para minha filha. Dentro disso, não teria como fazer este livro sem antes dizer pelo menos algumas belas verdades de como as coisas fluíram, mesmo porque, se pegarmos o propósito deste livro, ele tem em sua natureza o meu desespero para conseguir ser apenas o bom pai para minha filha. No dia 3 de março de 2013, nasceu minha princesinha. Assistir o parto foi incrível. O mais bonito disso tudo é como eu e a mãe de minha filha estivemos cúmplices e juntos para nossa filha naquele momento. Foi algo único. Minha família foi para o parto, assim como a dela. As pessoas no hospital queriam saber quem era a neném que nascera, pois jamais haviam visto tanta gente para um ser que chegava ao mundo. Foi o único momento em que as famílias se viram, onde a única verdade reinou com o amor para a nossa pequena que nascia, com a beleza das diferenças em aceitações e a pureza das semelhanças em mesma harmonia. A gravidez foi delicada em questões de personalidades. O relacionamento humano é algo delicado, até que aprendamos a viver princípios acima de personalidades. Vivemos sempre o ponto próprio e isso gera conflito. Como eu estava recém chegado ao mundo lúcido, ainda tinha defeitos e desvios de caráter originados pelo uso de drogas, e precisei de tempo para amadurecer. Com a graça da vida, a mãe de minha filha me deu espaço para me apresentar e fui conquistando pelos atos à aproximação. Entendo que isso, assim como falo de mim, sempre foi para o bem de nossa filha. Após o nascimento de nossa amada filha, eu, jamais maduro, pude dar continuidade com o bem-estar e dentro daquilo que conseguia e consigo, dando o meu melhor. Presente sempre com o possível, ajudando não somente financeiramente com o que tinha e tenho, mas também de corpo e alma. Tivemos um momento crucial, onde ela se dispôs a perguntar se eu queria ficar com ela, onde conversamos e eu disse não ver necessidade. Como hoje estamos em real distinção e conseguindo viver princípios, conversamos com respeito e amor, com aceitação, e ela disse que vê sim a importância da necessidade, que é diferente da obrigação, pois deseja dar uma família para nossa filha, inclusive com a presença de um pai. Já que a sua formação familiar é bem tradicional e a sua educação de mesma forma, eu disse com o que sinto e ainda tenho a convicção de uma formação familiar diferenciada, transcendente à continuação tradicional, mesmo porque venho de uma formação um pouco diferente, e tenho muito salvo o amor familiar. Uma família constituída, onde inclusive, pela primeira vez na vida, estava vivendo comigo, e não poderia ficar com ela para nossa filha, sem ter com ela o querer de mulher, onde ainda só poderia estar para alguém se estivesse primeiramente comigo. Quero dizer, para estar verdadeiramente para alguém, precisa estar antes para mim. Pode parecer estranho, mas, em um mundo cego, ao viver o comum, se perde a essência do normal. Não vou justificar perspectivas, contudo, nem a vida é eterna, e mesmo que tenhamos que seguir juntos, pois sozinho não conseguimos nada, não é para o outro que vivemos, é para nós, e então o outro com o nosso real. Seguindo aos ventos, vou contar um pouco de como estou hoje. Estava trabalhando com um amigo em uma loja de produtos orgânicos, e, por motivos societários, ele decidiu fechar. O fechamento de sua loja implicou nova mudança para mim. Eu que vinha com instabilidade, tinha encontrado um trabalho, uma rotina, consegui organizar o trabalho, terapia, religião, irmandade, esporte, presença com minha filha, e minha vida ficou neutra, equilibrada. Quando ele decidiu fechar a loja, mantive-me firme e a fechei com ele, mas fiquei um pouco preocupado. O bacana é que me despertou algo que antes não enxergava. Com 30 anos, já fiz 8 faculdades e não terminei nenhuma, um passado negro com falta de aceitação, compulsão, obsessão e egocentrismo. Tive por anos um trabalho onde me tornei sócio, e o despertar surgiu com o fato de que eu, mesmo tendo um perfil confiável, qualificado com termos comunicativos e artísticos, e ainda uma natural facilidade de relacionamento, nunca tive o meu reconhecimento por formação. E, novamente, estava ali trabalhando em algo que era na sombra de outros. O que notei foi que eu passei meses procurando emprego, e o atrativo por minha experiência profissional se perdia por eu ter 30 anos sem carteira assinada, sem formação e com atuações diversas, estando naquele momento desempregado. Portanto, decidi estudar e não me acomodar. Se com 30 anos já é difícil conseguir emprego, a não ser pelo meu network, que é muito bom, imagina com os 40 anos. Não podia me acomodar. Fui prestar vestibular e passei. Quando fui me matricular, vi que ainda devia 6.700 reais na última faculdade. Não desisti e fui em outra, e vi que devia 6.000 nela. É, é, passado de trevas sempre chega. Sempre chegará a hora de resolver o que se fez. E é em vida que temos a chance de reparar os frutos. Por fim, decidi organizar essas coisas e continuar. Mas estava desempregado. Confesso estar muito incomodado. Fiz um currículo novo, um portfólio, ativei meus bons contatos e saí nas pernadas. O lance é que hoje eu tenho uma responsabilidade financeira. Pago minha parte do berçário, pago o plano de saúde, sempre mando mais um pouquinho para ajudar, e tenho uma única despesa pessoal com minha religião e um trocado para a academia, já que a terapia meu pai paga. Sei que hoje eu peço ajuda e faço por merecer. Até que arrumei o emprego, meu pai vai me ajudar com o mínimo para eu manter minha responsabilidade financeira. E estou correndo para conseguir minha independência também nesse assunto. Mas estou com muito medo. Me sinto incapaz ainda. Quando vejo os profissionais da área com quem me identifico, acho que não sou tão bom, mesmo tendo um monte de coisas bacanas. A insegurança ainda me ronda. Não me trava mais. Hoje eu faço e enfrento. Mas também é difícil estar sempre positivamente firme. É normal querer um dia de colo. Além disso, estou em um conflito profissional. Pois vejo a publicidade, o marketing, a comunicação que me agrada como algo que vive em uma película sutil sobre o que quero encontrar para viver. De certa forma, estou no caminho contrário para viver o real. Digo isso em relação ao intuito comercial. Veja bem, a ideia da comunicação em massa é vender. É despertar o desejo de consumo. Em grande parte, promovendo uma identificação. De forma que a pessoa queira ter aquilo para sentir-se. Por exemplo, livre, jovem ou bem-sucedido. Em outras palavras, tirando o institucional, o vendável emite o consumo de algo superficial para quê? Através daquilo que é consumido, se alimente o vazio. A falta de aceitação própria faz com que se consuma bens materiais para tampar a falta de origem real. E eu, que vivi esse mundo, hoje busco o contrário, querendo apenas despertar para cada qual o seu pessoal e real. E não encontrei ainda onde posso me posicionar nisso. Talvez com um livro me sinta mais próximo disso, onde falo somente de mim e do caminho que sigo para encontrar o meu real. Sem ter que ter a roupa da marca, a modelo da passarela de Nova York e sem precisar formar o tradicional para ser aceito. Sendo assim, caríssimos, que aqui se encontram, abram suas mentes para enxergar a si mesmos. Aproveitem este que vos fala para não julgar e achem-se com suas verdades, pois só assim conseguiremos, por nós mesmos, fazer parte do todo. Gostaria, sim, de ter meu respiro financeiro, reparar o passado com o hoje lúcido, continuar amanhã com firmeza, construir meus próprios ganhos por merecimento e trazer, através de meu amadurecimento, o meu melhor para minha filha. Encontrar meu caminho profissional, quem sabe escrever ainda um livro com uns 40 anos, próximo de minha filha, com seus 10 aninhos, felizes, podendo dar não somente tudo o que precisar de material, mas também de família e amor puro. Sei que daqui apenas sigo em minhas práticas religiosas, cuidando da trindade existencial, do corpo, da mente e do espírito. E não desistirei. Farei uma faculdade, conseguirei um bom trabalho e buscarei sempre com leveza o amor real com a distinção, com a semelhança e a verdade para cada qual. Pois, só assim estarei para mim e poderei estar para o todo. Quando o propósito se encontra com a vida. Ao infinito observar dos ventos da vida, do absoluto em estar em seu âmago individual, de ser o escolhido ao coletivo da recíproca real, pela verdade do todo e do nada, da escolha em sua completude. Aquilo que já has feito em cadernos de pulo sentir, hoje se encontra com a clareza do preparar-se para o sem saber, mas seguro de sentir ao presente de vir a ser pai. O todo lapidado se inicia para novos e infinitos erros e acertos de todo o livre real, no íntegro do bem maior, de vida e de amor. Graças, vida. Graças. Do infinito reencontrar ao ponto de um longo, firme ser. Talvez este ainda seja mais um caderno de palavras sentidas e divididas para o real encontrar dos ventos. Mas, digo isso pelo que passei a sentir do novo propósito e objetivo em foco. Todo o bem real será canalizado com um bem maior, e de presente ao observar de tantos filmes e museus, do futuro quase que já sabido, como o de hoje obtido pelos escolhidos. E isso começa agora, sem pressa, sem atropelamento de tempos, e ainda domadas régeas das emoções intensas de outras verdades ou achares de vida, ou de não-vida. Nos quatro cadernos anteriores, como todo virtual em contexto testemunhal, as fotos, os desenhos, frases e textos, entre o todo adquirido e feito, será sempre salvo em sua verdade vivida, como em tudo o que vivo. Mas, nesse, eu farei um segmento de origem explicativa de minha retórica observativa, sobre o todo que passarei de forma demonstrativa, com o que se encontrar da tinta ao papel, e assim, naturalmente, a vida. Do não-linear ao que hoje se alinha. Pelas escolhas já feitas e seu absoluto de ser, estou aqui com 29 anos, esperando um filho ou uma filha de uma mulher com quem me encontrei em uma certa aventura amorosa e nobre pela acreditada força imutável da verdade, como vivo em meus novos horizontes em infinita graça. Estou sem trabalhar, pois, há menos de dois anos, decidi viver um sonho e parti para uma volta à adolescência das intensidades e inconsequências movidas unicamente pelo amor. Amor esse que, reparando bem, se parecia com seu próprio oposto, o ódio. E, nisso, os desníveis dos ganhos, as perdas e força ativa de mesmo peso. Continuando nas resenhas do hoje, deparo-me com a saudade de uma acreditada perda do amor de minha vida, por escolha e buscando o novo sentir de ser, onde eu não oferecia reciprocidade a tal amor. Não contente, tudo isso foi seguido por outros acontecimentos onde, ao sair da vida corporativa, empresarial e dos negócios, como seria natural, eu estava começando a ter minhas coisinhas, como carro, apartamento, rendo de boas cifras, perdi ao trocar por escolha, e hoje voltei a morar com minha mãe. Tendo uma dívida no banco há quatro anos, com um nome sujo, estou sem recurso financeiro. Sem contar que eu fiquei viciado em cocaína e a ostentação social da gandaia e fui até para a Amazônia, em Boa Vista, Roraima, para me endireitar no intensivo na fazenda com meu tio. Tive que voltar para responder a um processo de trabalho que já rola desde 2007, ocasionado por um erro de terceiro. Mas, eu estando no quadro da empresa, apresento-me firme para assim resolver de forma justa. E tudo isso é só o começo de tantos horizontes que já vivi e fazem parte da minha existência, desde locais vividos, escolas, famílias, amigos, medos e conquistas, onde passarei a dividir comigo novamente, com você e novamente a vida, para que desse romance, o feito e a vida saia do caderno e do testemunho e vire a continuidade do sonho vivido. Hoje, com a maturidade e foco em um novo propósito de vida, buscar nos valores íntegros e puros a melhor forma de passar para a minha sequência que vem aí e ainda o dividir para outras traduções de cada horizonte pessoal. E, finalmente, projetar do conceito único que é o de se viver aquilo que se acredita, para cada qual com seu qual. Como ao encontro de um meio que nasceu com o criar da marca só de quina, hoje voltando ao seu natural de hobbies e sendo feita com toda a emanação desse paralelo que agora é meu único querer. Onde escolho e comecei a crescer em uma vida serena, para assim estar preparado para dar o melhor ao meu filho ou filha que logo mais está aí para tirar uma onda com o papai. Dividindo por fases Pode ser que haja uma certa interface não-linear entre as fases, pois além das fases eu colocarei tópicos que se ligarão conforme os ventos do lembrar se encontrarem com os sentires. Bora lá? Fecundando além do genético. Hoje me atento muito ao simples observar do sentir a vida e passei a conhecer verdades divinas ou criadas sobre o simples aceitar das escolhas ou do acaso. Ainda mais ao vir a ser pai de um modo jamais imaginado ou já esquecido se um dia o tive. De qualquer forma, as coisas são como são e às vezes não necessitam de porquês como naturalmente se acha. Eu, por exemplo, nasci da coroa com o véi Escobar e fui criado pelo pai Marcondes. Vou contar o que sei dessa origem pelo próprio vivido e pelo que tive de acesso a toda a história. Antes, inicio uma divisão explicativa com o tópico Família-mãe. A véia tinha 19 anos e pelo que eu sei engravidou inesperadamente e isso foi logo depois que meu vô morreu. Eram em família vó, vô, tia e a coroa. Pelo que soube e hoje mais claro pelas vivências dos anos juntos, houve muita dor e solidão bloqueada de acolhimento pela vó com elas e de certa forma eu, que chegava, fui logo ponto de refúgio sobre uma perspectiva de acolhimento para elas que viviam a dor da perda do vô. Além do mais, sem haver culpa ou erro de ninguém, ao invés de suavidade reaproximadora, houve desentendimentos sobre quem cuidaria de mim e conflitos ainda abalados sobre a desestruturação familiar. Contudo, a vida, em sua sabedoria absoluta, guiou esse tema com muito amor e o lapidando para canalizar todo o bem maior para uma continuidade agora por mim em evolução de ser, do individual para sim coletivo em seu todo. Voltando ao pequeno ser nascente, pelo que sei, meus pais se separaram quando eu tinha um ano e parece que foi por volta de meus três a cinco anos que o pai Marcondes chegou. Pelo que lembro, tive contato com o pai Escobar até uns sete, dez anos, mas eram contatos raros. Lembro, inclusive, de ter a sensação dividida ao ir e estar com ele, distante, um pouco fria, um dor em meu âmago real. Hoje, com a idade, inclusive com o observar próprio, deles e do todo, entendo e aprendi a canalizar para somente viver o bem, mas depois, no seu tópico e fase dividida, eu conto melhor. Mas lembro de não me sentir com o pai, nem com o pai Marcondes e nem com o pai Escobar. Para ajudar, cresci com muitos medos e inseguranças que transpassavam o mundano, onde a película entre o criado e o real, para uma criança que sentia coisas não explicáveis, era assustadora. Porém, existe uma verdade unificada, infinita e absoluta entre duas verdades imutáveis e constantes ao se escolher vivê-la. Sendo assim, não importa o timbre da nota, se ao permitir merecê-la de sua essência, certamente a terá. Assim como estou vivendo e tendo. Dentro do olhar romântico no todo vivido, o cambiar do peso, o leve, é hoje de rápido encontro e ainda as metáforas da vida de bela tradução, como o de sentir os ventos da natureza, dos horizontes, no simples deixar sair das folhas velhas para dar lugar às novas que virão com frutos. Em sua pureza cíclica, em aceitar e deixar-se fluir nos tempos das escolhas, para assim chegar aos tempos das ações e novamente dos estares. Para então, ao infinito ser. Bora lá? Bora lá? Bora lá? Bora lá? A força do observar e sentir a vida. Antes de continuar na sequência já iniciada pela infância, quero deixar aqui a luz do dia em suas apresentações por aquilo que escolhi. Pelo presente recebido da vida, hoje tenho muitos amigos, amigos mesmos, cada qual com seu qual e de recíproca verdadeira da chuva ao sol. Nisso, passei a ir ao Batuque, na Umbanda, a convite de um amigo amado, inclusive pai de meu afilhado, seu filho. Esse presente em amor de vida e também ganhei. Junto com a gente foi um outro brother, um chapa de amor infinito, meu irmão de alma. São traduções de bem e nós três, de certa forma, nos cuidamos ao todo, como em cada amizade em sua unicidade absoluta, cada qual com seu qual. Fui duas vezes neste centro de Umbanda, uma gira de boiadeiro e uma de esquerda. Tratando-se de minha sensitividade por vida e estudos diversos, dentro de palpáveis verdades budistas, semelhanças às traduções gnósticas, ressaltando a única vez sentida da força absoluta na ciência divina ao beber vegetal. Sempre me atento sobre a película entre o real e o criado, entre o ilusório e o lúcido. Porém, existe uma verdade unificada, infinita e absoluta entre duas verdades imutáveis e constantes ao se escolher vivê-las. Sendo assim, não importa o timbre da nota, se ao permitir merecê-la de sua essência, certamente a terá. Assim como estou vivendo e tendo. Dentro do olhar romântico no todo vivido, o cambiar do peso, o leve, é hoje de rápido encontro e ainda as metáforas da vida de bela tradução. Como o de sentir os ventos da natureza, dos horizontes, no simples deixar sair das folhas velhas para dar lugar às novas que virão com frutos. Em sua pureza cíclica, em aceitar e deixar-se fluir nos tempos das escolhas, para assim chegar aos tempos das ações e novamente dos estares, para então ao infinito ser. volvendo quando a um tico. Cresci escutando que eu era uma criança assustada, cheia de medos e que tinha uns tiques com a boca ao respirar. Caralho, viu? Porra, malandro. Hoje eu sou a mesma coisa, mas isso é tão comum e natural, tanto que não se percebe, pois num todo, todas as coisas são mais leves. O que houve comigo foi que tudo isso era passado com um ar pejorativo e até mesmo sendo delicado e criador dos próprios. Quando muito se diz algo, se cria. Vai ver tantas outras transparências contemporâneas se apagaram por não recitar todo o tempo e apenas viver. A grande verdade, sem culpa e erro, é que eu fui um poço de cagadas de todos em cima de mim. E hoje, o que estou buscando é reviver o que me foi dado de mais precioso, que foi o modo de ver o bem, o belo e o íntegro em tudo, que de certa forma se apagou numa perspectiva externa. Não lembro muita coisa agora, com vontade de dividir outras, não dizer nada, com vontade de chupar uma buceta, que doideira, mas sigo firme ao simples olhar de um passarinho que me rodeia aqui na mesa onde estou no Parque Iberapuera. Impressionante como retomam os sentires. Hoje, dia 26 de setembro de 2012, redigindo, me pego com as oscilações das emoções e pelo todo alcançado, através da lucidez, serenidade e firmeza, consigo fluir ao real intuito disso tudo. Obrigado, vida. E para deixar interessante essa porra, vou contar uma maldade que fiz. E só de lembrar, dói o coração. É, como é que saberíamos o que é o bem se não conhecêssemos o mal? Com o evoluir, aprendemos até mesmo por purificação a nem sabê-lo, mas isso também faz parte do viver. Nem lembro muito bem como foi. Sei que eu acho que eu tinha mais alguém comigo. Nossa, como dói de lembrar isso. Bom, eu tinha uns 5 a 7 anos e na rua de trás de onde morava, em Sorocaba, interior de São Paulo. No próprio muro da minha casa, não lembro muitos detalhes, mas eu tacava um filhotinho de gato no muro com força. Força de criança, claro, mas com a intenção de matar. E o bichinho já estava sangrando, estourado, e eu pegava e tacava mais. Acho que tinha outro pivete comigo. A gente revezava. Aff, amarela, que horror. Credo. Se eu não me engano, chegou alguém e paramos. Sei que a verdade é chocante, mas só ela leva ao evoluir pleno para uma integridade lapidada. Amor por uma mulher. Ainda pelos tempos da infância, porém já em Santos, litoral de São Paulo. Existe uma... Tempos. De 0 a 7 anos, eu morava em Sorocaba. Dos 7 aos 14, em Santos. E dos 14 até hoje, em São Paulo. Já canalizei e aprendi a lidar, mas no âmago do sentir, ainda bate igual. Estou passando hoje por aqui meio que rapidinho. O dia está corrido e o ponto é atual por estar... a ser. A melhor era da morte, a ser. O dia está... A melhor era da morte, A melhor era da morte, a ser. A melhor era da morte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Observa as influências sobre o que pautuei para me fazer ouvido ou lembrado, com algumas consequências para com o que sou hoje. Meu pai Marcondes, pelo que se acreditou e me contou, me trazia de volta à realidade ao me confrontar, nas vezes em que, ao ver dele, minha fantasia de menino transcendia para um acreditar de ser. Vamos lá, vem comigo que vai sacar o lance. A pureza do observar é realmente uma dádiva divina, pois não há erro e muito menos culpa pelo que se acredita ser amor de pai e mãe ao se educar e querer o melhor para seu filho. Eu me vejo aqui em resenhas subjetivas para justificar erros, mas em meu âmago eu acredito no que falo e isso deve-se ao simples fato de sentir e observar a vida, o todo, infinitamente a mim, para sim o todo. Neste caso específico, algo muito forte nasceu, como em tudo na vida, principalmente pela força absoluta da escolha. Sempre haverá um ganho e uma perda. A bipolaridade universal é imutável e infinita entre as fases cíclicas e de seus tempos entre a vida e a morte. Não importa a tradição filosófica, religiosa, de crédito, elas sempre chegam às mesmas origens de vida. Dentro disso, eu trouxe comigo a força muito atenta sobre a película do real e do criado. Mas trouxe também uma insegurança que, nos dias de trevas, me sugava para a mesma sensação. O que eu acreditava era mentira. Não existia e que ainda eu não era capaz. Essa verdade imperceptível aos olhos inocentes se deixa influenciar por caminhos que trazem dor, principalmente pelas escolhas refletidas pela natureza em tema. E foi as forças maiores que passei a retornar para me fazer ouvido, para lapidar as aspirações das qualificações infinitas e me estruturar para ser mais firme no bem maior de vida, por todo esse íntegro e pleno real em amor e, principalmente, para que esteja o melhor preparado para ser um bom pai. Num todo, a clareza e a leveza preenche o coração e passa a deixar tudo mais natural e os lembrares das mágoas vão sumindo. E como os assuntos estão fluindo bacana, é certo ainda que comece a retratar sobre outras fases e tópicos, como a trindade de minha origem e outros ventos. Completudes da vida Seguindo desde menino, falarei um pouco sobre família. Aconteceu algo muito interessante ao me sentir pai, e estou a cada segundo mais firme no propósito de melhor me preparar para ser um bom pai, e ainda mais certo sobre realmente me estruturar em prática mundana, pois nos demais aspectos sinto uma lapidação divina e lúcida sobre aquilo que observo. Sinto e acredito sobre um bem maior de vida. Existe uma verdade imutável sobre o aspecto das perspectivas. Novamente, sempre repetirei algumas apresentações escritas sobre pensais. Elas totalizam, como se pode traduzir, como eu vivendo já diferenças com a mulher que engravidei. Vou contar como tenho observado. Primeiro de tudo, um filho não tem papel nenhum sobre o refletido no dia dos pais. É neutro, livre, pois num todo, foi da ação feita entre o homem e a mulher, por suas verdades unicamente, e isso condiz com o que venho fazendo para que os seus ventos e horizontes sigam conforme suas verdades. E que a dos pais sejam unicamente para lidar o melhor do já vivido, acreditando e evoluindo sobre suas próprias verdades. Minha história com a mulher que engravidei foi ao modo simples de dizer, uma aventura. A conheci pelo Facebook, um contato gerado por um trabalho paralelo em que atuei por um período com um amigo no segmento de moda e beleza. Por ela aparecer curtindo e comentando algumas de minhas fotos, eu, como um bom linha de frente ao arrebento vulvástico, logo troquei alguns gracejos e saímos para um café. E assim foi. Ficamos juntos alguns finais de semana, tudo com recíproca bacana, natural e verdade sobre tudo. Ela sabendo que eu estava vencendo meus vícios, que tinha mudado minha vida empresarial para viver o sonho na arte, e que estava numa fase de recomeço. E ainda todas as verdades as claras, como ela com as dela. Curtimos bastante, e pelo que eu pensava certo, expus que logo voltaria para a fazenda e me preocupava em ela estar se envolvendo, já que percebi algo do tipo e não quis parecer aproveitador, dando a verdade como absoluto em tudo, respeitando inclusive os tempos e espaços de cada recíproca compatível. Isso, de certa forma, deu uma gelada no que estava rolando. Ficamos até meio que sem nos falar, mas continuava o carinho pela verdade dentro das diferenças. Dias depois, ela quis me encontrar e disse estar grávida. Sabendo de toda a verdade, disse que quis apenas dividir comigo e entenderia minha escolha. Eu que quero morrer menino e eterno aluno, sou na verdade muito homem quando é preciso ir logo vir o professor para seguir com lucidez, serenidade e firmeza. Nisso, assumi e me mantive presente. A trouxe para a família entre infinitos detalhes de bem que sempre fiz e faço por ser atencioso por vontade real, principalmente diante da gravidez e, é claro, minha filha. Tivemos algumas diferenças que, a meu ver, são reflexos do que escolhemos ter e ser. Estou com muitos amigos e a família comigo nessa, inclusive muito feliz. E finalmente falar de minha trindade originadora e de famílias. Vamos começar pelo Escobar. Escobar. Ao resgatar o pai depois dos 20 anos e conviver, buscar saber e viver, pude notar uma tremenda deficiência ao fugir em bebidas. Todos os escobais têm fortes fugas em porres constantes. É ruim citar o negativo, mas a limpeza evolutiva se constrói primeiro ao menor e negativo para sim o maior e positivo absoluto. Como não vivi muito, o que lembro de criança é meu pai sendo um pornô, um figurão. Hoje, eu sou isso, mas aprendi a aplicar cada qual em seu momento. Lembro de meus primos terem ficado com um boné meu e terem escondido quando eu fui vê-los. E lembro de não gostar muito de ficar com os Escobar. Hoje, pelo que tive de educação, formação e ser, curto estar lá. Sinto sangue em mim e ainda vivo até onde me agrada, ainda mais pelo que construí de diferente. Pelo que eu sei, meu avô Escobar era da inteligência do exército. Meu pai, Escobar, tem mais uns filhos pelo mundo, entre outras coisas pequenas que fui descobrindo. Mas não estou a fim de falar porque o sol está rachando aqui no parque e estou muito energizado ao som que escuto e os ventos que se cruzam. Marcondes, família grande pra caralho. Também não sei muito, mas é meio ou era composo. Essas coisas são assim por eu ter sido criado desde pequeno sem me sentir como um pai constituído, sem ser da família. Então, não há negatividade. Há apenas uma escola de aprender a me sentir constituído. Aqui surgiu o amor entre primos, entre outras verdades, mas também não estou muito a fim de falar deles. Ramos, pela naturalidade, é aqui que me sinto em casa. Minha única certeza de origem real. Ramos veio do meu vô, mas quando me refiro a Ramos, na verdade é Reis que veio da avó. Como cresci com eles e era onde me senti em casa, tenho essa afinidade mais acarinhada, por assim dizer. Família de santos, como em todas, cheia de defeitos, de amor e de tudo de comum ao ser humano, e originou-se por minha bisavó, essa que tive o presente de vida, de viver e curtir também. Até me emociono com o presente dos ventos em realmente ter essa sensibilidade em relação ao puro da vida. Como foi gostoso ter Bisa em um pedacinho da vida viva em terra. Ai, ai, graças, vida. É nisso tudo que me estabilizo para ter dos poucos erros a lucidez para muitos acertos, do divino à ciência e do mundano ao transcendental, com serenidade e leveza de menino. Não só para o dia de hoje, comigo, amigos, família e vida, mas agora para meu filho e todo o belo que tanto acredito e cada dia fica mais certo pelos feitos. sincretizações tradutória do livre observar e sentir da vida, de si e assim o todo. O desejo de vida, a energização real do novo escolher tem sido a cada segundo o melhor vivido. É como ter o merecimento ao que se acredita e se faz para ter, ser em seus tempos de ação. O respeitar do meio social, o viver íntegro e pleno, parece ficar mais lúcido e sereno com a força inabalável do bem maior. Com isso, encontro mais claro como seguir com estas escritas. Um novo nascer para salvar o menino homem dos 30 anos em um período de vida um pouco desviado da riqueza que está no simples. como a origem de família, amigos e nós mesmos. Sendo assim, continuo com as escritas ao vento e volto-me para a família, vou falar de meu avô, pai e de minha mãe, a quem só conheci por histórias e fotos. No entanto, o sinto comigo em todo o respiro atento. Contam que o avô era uma daquelas pessoas que todos amavam. sempre alegre, festeiro, acreditava e ajudava a todos e ainda tinha uma energia de vida que deixava tudo sempre em harmonia. Ele teve um outro pai, oriundo do sobrenome Kisanad, que parece ter sido seu grande amor de pai. Chora, malandro. Sei picado o que contam, mas era um vanguardista. Tinha o equilíbrio da relação inspiradora com os seus funcionários, tirava uma onda com seus hobbies, como pelo outro avião, projetou coisas que estão até hoje vivas por onde passou, como no trabalho, suas filhas e emanações de seus ventos que me abraçam neste momento. Ele morreu cedo pra caralho, tinha uns 40 anos, 40 e pouco, algo que marcou bastante em muitos horizontes. Mas estou afim de falar de minha bisavó. Malandro, era bisavó mais style, falava palavrão até as horas, lindinha, de cabelo todo branco, as bilhas azul e lembro sempre de flores por ela. Que linda. Pelo que sei, ela deixou meu bisavô de sangue para ficar com o bisavô novo. Da hora, malandro, eu encontro que durou de recém-adultos até a morte dos dois. Lembrei do tio-avô, um velhinho da família que tocava violino, mas nunca ouvi tocando. E eu passei a infância com a Bibi, a minha bisavó. Lembro de colocarmos os colchões na sala e deitarmos para ver uns faroestes, como os filminhos que o grego, meu bisavô, curtia. Lembro do perfume da casa dela, da comidinha bem de vó com o almoço às onze horas da manhã, do fusquinha do grego e das pescas na ponta da praia em Santos. Parece que ela veio da Itália, pequena, ou já nasceu aqui, não sei. E, agora, combinando os tempos, há um preenchimento por haver um vazio sobre os fascínios e valores reais da vida. e penso, o que diferencia do todo alienado é o que se forma de nossos horizontes próprios sobre a origem criada. Isso quer dizer que, mesmo se você, pegando nos tempos digitais alienados, pela instantânea missão que seja, se respirar e voltar-se ao que realmente importa, você ativa o real valor do que é e passa a ter nova escolha de ser, encontrando e sentindo a vida, o amor, o respeito. E isso, em tudo, uma flor que não se tira, pois ela tem vida, e não calbiçar ou desdenhar qualquer vontade, e sim, cuidar-se para vir a ter por merecimento. E passa a sentir, então, a vida. É engraçado como todo, mas digo por mim, aceitar o bem, aceitar Deus, é algo que reluto por não querer aceitar o divino, mas a ignorância é tão grande e viver em busca do mal, até o sentindo. E ao estar mais lúcido, sereno, de volta ao bem real, fico atento para isso não ser algo criado pela mente. Engraçado como nos pegamos alienados por nós mesmos e não percebemos. Por essas e outras infinitas escolhas, viver a verdade absoluta para um lapidar evolutivo em meu âmago, real, é no que acredito. E é nisso que vejo em novo nascer, o fazer para ser um bom pai e filho da vida e todas as suas traduções para o equilíbrio entre a mente e o espírito. Amadurecendo. Hoje, ao sair de casa, peguei o livro de Antroposofia que fala sobre as fases da vida. Impressionantemente como a vida sempre se mostra para aquele que deseja observar. Eis que pude ler sobre a evolução do ser nos aspectos traçados, os biológicos, psicológicos e espirituais. Dentro de suas fases e ideias aplicadas, me identifiquei sobre o aspecto de ter vivido com o passar de seus tempos, sempre com o espiritual em destaque, algo que percebo ter importância crucial no que estou vivendo, onde o valor do simples real é pelo sentido e vivido e ainda muitas questões esclarecidas através de minha origem, como ainda vou explicar. Deixo apenas o amadurecer do firmar a mente e espírito ao biológico. Amor de menino. Paixão, desejo, mulher. Peguindo por ideia a relatar pelos tempos, hoje, na terapia, eu falei um pouco sobre o amor e amores. lembrei que com sete anos eu já sofria por amor, como já comentei, inclusive. Era apaixonado por uma gatinha da sala. Lembro que por ser inseguro, me achar feio, medroso, nunca tive culhão de buscar o namoro. Depois de velho, tempos atrás, soube que ela se amarrava na minha, como já disse também. Mas, o que não havia dito é que eu acho ela feia pro caralho. sei que sempre tive amores, mas poucos desfrutei, pois não sentia seguro para buscar, já vivendo sempre o não. Ainda menino, adolescente, perdi o cabaco de beijo e de chuchota. Beijei uma data de Santos porque não era apaixonado. Foi irado, eu estava com o dente quebrado de ter caído de cara no chão, pulando de uma rampa e ainda estava com a cara toda ralada. E ao chegar em São Paulo, com novos brothers da rua, perdi o cabaço rasgando uma piranha que estava de chico e fui armada pelos moleques porque eu era o único virgem. Eu pude ser o primeiro dos oito que comeu ela. Ela estava de chico, tinha 14 anos também, pelada e cabeluda, sem tirar seu óculos, de meia e tênis. Vixe! Lembrei dela apilando na manjuba e eu com tesão e meio assustado rachando o bico, meio sem saber o que estava acontecendo e aquela maronda não sabia se era cheiro de peido ou da chola dela. Que da hora, malandro! Tipo esbórnia! Bom, isso não é amor, mas lembrei e já soltei o papo e são tantos horizontes e prefiro conectá-los aos mais próximos nos espaços que surgirem. Depois disso, eu só ia no puteiro da rua. Bati umas ciriricas e ganhei umas punhetas, mas comecei a comer as miras mesmo com 18 anos pra cima. Porém, tinha amores platônicos por uma gatinha ou umas gatinhas, mas já tinha iniciado na gandaia e nas drogas. Aí ficava tudo em um certo limbo. contudo, algo vivo inclusive salvo pelos feitos íntegros ao que acredito, salvo pela verdade e recíproca compatível aos novos ventos para o puro amor ao relacionamento, como já dito por cima, com o todo que me traz para o que vivo hoje em novas verdades ao absoluto do amor e da vida. Em todas as suas traduções, do individual ao coletivo em seu todo. Respiro. Estou no parque e havia parado porque me senti um pouco sem inspiração. Fui ler o livro. Malandro, como eu amo sentir e observar a vida. Graças! A lucidez e serenidade se tornam a todo segundo mais maduras. O amadurecer é enfrentar o enxergado de seus mais profundos erros, acolhê-los e lapidá-los para o evoluir. O evolutivo, em outras palavras, é pegar seu mimo, seu ego e tudo de menos que enfiar telê em seu próprio esfíncter. Só assim se cresce e parte para novos horizontes, para novos ventos. velho, labida e sustistes. No intervalo não linear, passo aqui mais uma sagacidade do viver real o âmago retórico. Pelas circunstâncias atuais, procurando trabalho, eu procurei meu professor da Escola Pan-Americana de Arte e passamos a conversar. Como já disse, e cheguei aos seguintes vereditos. Pelas graças da vida, pelas espontaneidades e principalmente pela verdade absoluta Encontro-me com um momento crucial da minha força infinita Impermanente e ainda nela, da escolha e todas as suas verdades polares Por instrução do meu professor, eis que estou com alguns tópicos e tema Elaborarei um respiro escrito O faria por partes, para ajudar com a perspectiva a escolha Mas, tratando-se de tanta graça em prol de bem vivido, o deixarei de mesmo amor Sendo assim, vamos aos tópicos Primeiro tópico, Fábio para a mulher que engravidou Segundo, o trabalho Terceiro, a aceitação própria e externa Quarto e último, eu Começamos então com a mãe do meu filho Eu não a amo, acho que estava com a variação hormonal E por isso, não enxergar dentro de tudo O quanto estou ou acho estar fazendo para estar presente ao que condiz de meu tamanho real São preocupações, oscilações emocionais muito fortes Meu silêncio incomoda e ao falar piora Metaforicamente, em toda tradução dos feitos ou não feitos Em busca de mostrar-me e fazendo para estar presente Sendo assim, tenho medo de virar um otário Por buscar e querer estar para meu filho por toda a verdade que acredito Conclusão Aprender que sou o pai e ponto Fazer tudo e além para meu filho Estar presente, fazendo a minha parte Já que as realidades assemelham-se Mesmo não confrontando-a Para contribuir para uma gravidez mais saudável Considerando, é claro, que seus próprios incômodos Porém, sem acesso para auxiliar por escolha da mesma Cabe a mim apenas ter paciência e firmar num trabalho Procurar estar junto e disposto em ajudar Não só no bruto, mas também no leve Sempre praticado Ou seja, seguir lúcido, sereno e firme No que acredito para, unicamente Independente de qualquer racionalização Ser apenas um bom pai O trabalho A priori, a só de quina volta a ser meu hobby Pois qualquer dinheiro que existir vai para meu filho No entanto, a terceira coleção que desenvolvi na Amazônia A farei em projeção estruturada e pedidos casado para um giro extra Já em formulação e prática Ao agitar a procura de trabalho Mesmo com qualificações boas Não tenho diploma e ser dono de seus negócios Implica ganhos e perdas Como em tudo Nisso, pintou na emergência O espaço que tenho pelo meu network muito vastos Entre versátis horizontes Focando como já melhor lapidado Vou direto para a história com o meu professor A meu ver, uma lenda do design Foi meu professor na escola pan-americana de arte Quando eu tinha uns 16 anos Aprendi conceitos gráficos pela estrutura que se salvou em minha alma E meu instinto de metido à besta Fez com que tudo que tenho de traço Me firmassem acreditar no que faço Provence destas origens Trabalhar com ele seria ganhar um mentor na arte Porém, mas, entretanto Contudo, todavia Entre outras hipérboles analíticas Em minha ignorância de venil Vejo uma película de insegurança própria Somos parecidos demais Claro que com seus 50 anos de vida Ele é mais experiente Eis que diluo aqui os pensares Por sua sugestão para alinhar-me em razão E resumindo A medo de juntar muito emocional Quando preciso de mais racional por hora E dentro de tudo Ele está sendo muito bacana Nossa simpatia bateu de prima Ele se propôs a me dar esse espaço Me acolheu por nossa verdade recíproca Por ter essa sutileza em saber ir e vir Pelo que escolhi ser Simples assim Eis que estou firme no bem Para ter os ventos da vida E melhor observar e sentir Do que seguir E, acreditando nele Na proposta Quero apenas acreditar mais em mim Como estou lutando E já fazendo Impressionante força De ciência divina É um real desejo Para o bem maior de vida Estou no parque Domingo cedo Com sol forte E um vento meio geladinho O céu está azul Nuvens brancas E poucas cinzas Se preparando Para um breve banho em nós Rasgando um bis E vendo as pessoas em seus ventos Me perguntei Entre outros tantos pensares simultâneos O que eu quero com essa resenha ilustrativa Com ar de historinha Na moral Quer ponto Vai ler Playboy, mano A chapa que segue do real Além do real que o mundo Chora na graça que vim dizer As graças da vida Vim dizer, primeiro Sobre duas graças distintas Encontrei um programa de ajuda Para pessoas com vícios Estou muito contente Manterei seu nome no anonimato Mas apresentarei minhas virtudes Com a ajuda desse encontro Mas o que é dito É de meu ser Apego E minha participação Em uma solidariedade Em que pude No projeto de um amigo A quem admiro absurdamente Por sua força no que acredita E Inclusive por sua história E se tornou linda Por usar das ferramentas Favorecidas Para um bem maior Vamos por partes O programa Algo tão evoluído Que se fosse quebrado O aspecto da alienação urbana Da hipocrisia egocêntrica E se despertasse o desejo real De vir a ser uma pessoa melhor Não só os adictos como eu Mas todos Certamente Ao aceitar o novo Seriam melhores Para si e para o todo Tem uma série de pontos Que já pratico Em retórica Para vir a ser uma pessoa melhor Há uma análise interna Tão bonita no programa Em entrega Que permite para aquele De bem real Superar-se Em infinita humanidade E espiritualidade Principalmente Pela firmeza Em um único propósito Vir a ser uma pessoa melhor Sem o uso De qualquer substância Que o tire de você Pelo menos para mim Neste tempo Que frequento Conhecendo e desejando Sim O melhor Até mesmo Por merecimento Tenho observado E sentido isso Ainda mais Pelos ventos da vida Só por hoje Sendo assim Mesmo todo Em sua naturalidade Do ponto de origem Retórico Distintamente Algo belo Que sempre tive E não percebia Pode ser melhor Agradecido Ao ser voluntário Novamente Em uma outra atividade Cheguei de paraquedas Na USP Cidade universitária Meio sem saber O que ia ser Apenas atendendo Ao convite De meu irmão de alma Pelo que sabia Era algo dele Mas no fim Era de outro chapa Antes quero unificar O não linear Destes escreveres Mas vem na minha Cola na grade E acompanha a ideia Porra é brincadeira É só para vocês Sequelados como eu Ficarem na leitura Vem comigo lá Para a primeira série Ou segunda Enquanto estudava em Santos Eu era amigo De uma surdinha Da sala Falava oi Para ela Com o gesto Que tinha aprendido Com a mão Fui até dupla Dela de alguma coisa Digo isso Pois sempre tive E estive Para o outro Como para o todo Por igual Inclusive por aquele Que acredita-se Ter menos Coisas ridículas Humanas Ontem Vi um especial Todo vaidoso Arrumando os cabelos Se vendo no reflexo Das janelas do ônibus Lindo Coisa mais bonitinha A leveza da vida Em suas formas infinitas Pela sabedoria divina Não se qualifica Nós humanos Seguimos ideias Pelo modismo Graças Poder ver diferente E viver Amém Outra No Natal Quando tinha uns 10 anos Ganhou o dinheiro da avó A mãe do coroa Quando ia embora Tinha um mendigo na rua Parei E dei 20 mango Para ele Um parênteses aqui Essas questões Na verdade Caracterizam Uma reflexão Do que eu buscava Em ajudar Mas hoje Vejo Inclusive Que o ajudar Doar-se É muito mais Do que o acaso Não o diminuindo Mas O real doar-se A meu ver É mais de maduro E se encontra No comprometimento Com algo Inclusive No aspecto De estar bem Primeiro E depois Para o outro Não há compaixão Pelo outro Se não houver Por você Não se pode dar O seu E ficar sem É estranho Mas estou aprendendo isso Seu bem-estar Deve estar seguro Para sim poder Dar-se ao outro E ao todo Houve uma série De coisas Levar comida Na Cracolândia Festa beneficente Em favela Mas o foco Aqui É o que fiz Agora E o todo Flui naturalmente Não para ser Classificado Mas sim Vividos Ao livre desejo Do estar Mesmo porque Santo não está Em matéria Na terra E eu tive Muitos podres Para hoje Ter menos E estar atento Em ser sempre Melhor para mim E assim Para o todo Vamos lá Fui cedo Para a USP Ver um amigo Em seus treinos De remo Em suas verdades De superações Que também admiro E pela amizade Recíproca E livre Que realmente temos Hoje o levo E fico com corações Em cada qual Com seu qual Ao que completa Realmente Em infinitos Ventos dos horizontes Sobre o que acredito Ser de amizade Foi do caralho De irado Muito louco Eu já estava lá Para de tarde Ficar no lance De voluntário Cheguei lá Me prontificando Em achar uma atividade E logo me firmei Que ajudaria Na colocação Das pessoas Nas canoas Foi um projeto Para deficientes Físicos e mentais Com atividades Em canoagens Na raia da USP Detalhe Eu sei nadar Mas não sei Nem sequer boiar Contudo Sou metido A besta E logo Ao observar Desvendo o novo Inclusive Sobre a segurança Aplicada Dos profissionais Em apoio Ao saber disso E por uma série De fatores De meu ser Eu fiquei com medo Ansioso Nervoso Fiz mudar de tarefa Me deu enjoo Mão suada e gelada Que parecia gelo No sol E adivinha o que eu fiz Aceitei a força maior Aceitei o bem Olhei para mim E vi minha força E Principalmente Busquei estar Em tudo o que foi preciso Tanto que chegaram Os ônibus Com os deficientes E fui ajudar A tirar as pessoas Acho que não comentei Mas eram crianças E adultos De todas as diferenças Possíveis Obrigado 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 Por poder observar Sentir E fazer Para sim ser De cara Ao chegar no ônibus E ver a turma Fiquei tocado Mesmo tendo Contato Com essa verdade Nunca tinha estado Para uma porção maior E assustado Triste Por tantos pensares De mim mesmo Deles E seus todos E com a vida O choro Foi algo imediato Que traduzi Para leveza Em espírito E força Para ali estar Para eles Ah vida Sua linda Linda como é Sabe o que faz Me deu o presente De perder o cabaço Ao ser escolhido Por uma criança Que Ao me ver Subindo no ônibus Me apontou E sorriu Me chamando Acho que ela tinha Limitações físicas E mentais Uns dez A treze anos Me abraçou Feliz Empolgado O mundo ali Esteve em um vento nosso O coloquei em sua cadeira Voltei ao ônibus E continuei ajudando os outros Pronto Capaz A passo Peguei tudo o que podia ter De uma vez De prima E para nossa alegria A vida nos mostra o presente De morrermos alunos E que Mesmo vivendo alguns horizontes Eles são infinitos De verdades e seres Eis que ao ir Para os caiaques Meu brother Me orientou Para ir no caiaque Com o deficiente Eu e meu outro brother Fomos com o deficiente Pela rampa de acesso E dirigindo-o Foi tirada sua sonda O movemos da cadeira E o colocamos no caiaque A minha frente No meu colo O tiozinho era muito doente Mas também era mais brilhante O brilho de seus olhos E aos gritos Com sorriso Pelo que viria a viver E eu pude viver isso Ali Pela graça da vida O dia foi todo assim Muitas crianças Algo impressionante É como eles se dão Para serem ajudados Há um certo cheiro ruim Por algumas pessoas Talvez de menos Condições financeiras Deve ser um pouco Mais complicado Em alguns casos Mas Isso é algo que Para mim Foi visto como existem Coisas que nem imaginamos E que no âmago De observar O que fala mais alto É o amor Amor como um todo Pois ao vermos as mães Os pais Amigos dos deficientes Víamos como eles Estavam felizes Cara Foi incrível Teve um gordinho Que só tinha os toquinhos Mano O gordinho meteu o remo No gogó Travou os toquinhos E remou Meu irmão Bagulho é cabuloso Malandro Me veio agora Uma reflexão Acredito muito No aspecto De cada qual Em seu qual Não existe Mais ou menos Problema Existe o que Cada um Precisa ter Nisso Me peguei Numa indelicadeza De minha defesa Em perspectiva Eu estou falando De droga De merda feita De forma crua E até incômoda O que isso Desperta no ser? Lhes digo Os de bem real Em coração Traduzirão o bem Podem ler Que cheirei cocaína Em uma buceta Em plena superficialidade Do vazio ilusório Com buscas No limbo Da ostentação Como um todo E entenderão A projeção Em evoluir Ler Que lutava Para aceitar Deus E também O traduzir De real graça Chocar-se Em ver Me dizendo Que o deficiente Estava cagado E tinha toquinho Mas saber Que isso Transparece Igualdade de ser Porque há amor Em vida Digo isso Pois o intuito Disso tudo E muito mais É o viver Do real feito Do que se acredita Pelo amor Ao âmago da vida Para finalizar A vida é tão sábia Fui definir meu trabalho Como professor E no metrô Entrou um ceguinho Eu estava ao lado Podia tê-lo ajudado Guiando Mas num instante Prepotente Egocêntrico Egoísta Desatento Fugindo até Com desculpas De estar com a cabeça No trabalho Não o fiz E o ceguinho Quase bate a cabeça Na porta Foda né Saber rir disso É rir De meu próprio ridículo Essa é a natureza Do evoluir Sorte uma menina Ter o ajudado Eu Como um bom Filho da vida Me atentei E disse aos ventos Na próxima Eu chego junto Blim Blom Próxima estação O metrô parou Adivinha Entrou uma ceguinha Vida Obrigado Sua linda Já cheguei na tia E pedi para ajudá-la Seguimos a saída Do metrô Juntos E seguimos dali Para nossos caminhos Aos ventos Houve muita graça No todo Mas o foco Fica somente No âmago do viver Os demais Estão escritos Na vida E salvos na alma Onde me torno Mais lúcido Sereno E firme Nos aspectos físicos Mentais E espirituais Para melhor Serem meu individual Ao coletivo compatível E principalmente Para vir A ser um bom pai Agora vou ver Umas bocetas No parque Começarei a trabalhar E nos vemos Em novas groselhas Gostou do trecho do áudio livro? Então acesse nosso site E baixe gratuitamente Nosso aplicativo Disponível para Android E iOS E ouça hoje mesmo A versão completa da obra E não se esqueça De deixar seu like Comentar E se inscrever No nosso canal Toca Livros Trazendo vida A seus livros E nos vemos O que é isso?